Esse já é conhecido e tradicional, é o Bota Fora Planejamento. A cada seis meses, eles fazem essa loucura pra você poder mobiliar sua casa. Conjuntos estofados, salas de jantar, peças decorativas, são peças de mostruário. E como eles têm sempre novidade, as peças de outras lojas, eles trazem pra cá, pra loja da Joaquim Floriano, e fazem essa verdadeira queima. Você vai encontrar móveis aqui, praticamente a preço de custo. É loucura que a Planejamento faz. Você que já conhece essa promoção, não pode perder de jeito nenhum. E você que ainda não conhece, venha ver os móveis de perto. Venha conhecer o acabamento, olha só a qualidade. Você pode montar, por exemplo, o seu home theater nessa promoção. Mas lembrando que são peças únicas. Não adianta você, por exemplo, escolher essa mesa com outras cadeiras. É esse conjunto que você tá vendo aqui. Ou então, esse conjunto estofado, três, dois lugares, são essas peças que você tá vendo na loja. Promoção pra troca de mostruário e da Planejamento. Eles querem trazer mais novidade e por isso, estão vendendo essas peças pra você com um preço praticamente de custo. Olha o que tem de opções, de sala de jantar, de home theater. Tem peças decorativas também muito bonitas. Você que tá querendo dar um toque a mais na decoração da sua casa, quer aproveitar o início do ano, venha pra mega promoção, pra esse Bota Fora, peças de mostruário aqui na Planejamento. E como você tá querendo saber exemplos de preço, que eu sei, tá aí, ó. Tá chegando pra você essa mesa de jantar com oito cadeiras. Olha só que bela mesa de jantar. Não vai ficar linda nessa sala? Olha só o preço, gente. Custava R$ 3.100. Agora, no Bota Fora, Planejamento, sai por R$ 1.290 e ainda facilitado em quatro vezes sem juros. Muito bom, hein? E quem quer um conjunto estofado super confortável, um exemplo de preço pra você. Esse 3, 2 lugares, só pra você ter uma ideia, saia R$ 2.900. Agora, ele sai por R$ 1.190, ainda em quatro vezes sem juros. E se você não encontrar necessariamente este modelo, tem muitos outros pra você aqui no Bota Fora, Planejamento, nessa mesma faixa de preço. Mesa compacta, olha só que você que não tem muito espaço, essa mesa com quatro cadeiras, de R$ 1.300, ela sai agora por R$ 590, também em quatro pagamentos sem juros. Claro, são só alguns exemplos, tem muito mais, a loja tá repleta de novidades nesse Bota Fora, Planejamento. Mas só tá valendo aqui pra loja da Joaquim Floriano, hein? Não adianta ir até outra loja da Planejamento, não. É só aqui no Itaim, eles vão ficar direto de domingo a domingo nessa mega promoção, das 9h30 até as 20h, com muitas ofertas pra você decorar a sua casa inteira. Joaquim Floriano, 931 no Itaim, em Bibi o telefone. É o 378-5909. Mega promoção é a Bota Fora, Planejamento. Você não pode perder.